Previsão do Tempo Região Centro-Oeste A previsão do tempo para esta quarta-feira em Goiânia, Goiás, indica céu com poucas nuvens e as temperaturas variando entre 12 e 30 graus. A umidade relativa do ar oscilará de 80 a 20% nas horas mais quentes do dia. A cidade de Itarumã, em Goiás, comemora aniversário nesta quarta-feira, com o céu tendo poucas nuvens e névoa seca. As temperaturas vão variar entre 10 e 30 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 50 e 10%. Região Norte Macapá, capital do Amapá, tem previsão de céu nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima deve ficar em 25 graus e a máxima pode atingir 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95 e 55%. Nova Mamoré, em Rondônia, comemora aniversário nesta quarta-feira, com céu com poucas nuvens e névoa seca. A temperatura mínima deve chegar a 17 graus e a máxima 37 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 50 e 15%. Região Nordeste São Luís, no Maranhão, terá céu com muitas nuvens e chuva. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. E a umidade relativa do ar ficará entre 95 e 55%. A cidade de Pombal, na Paraíba, comemora aniversário nesta quarta-feira com poucas nuvens. A temperatura mínima deve ficar em 18 e a máxima em 34 graus. A umidade relativa do ar varia de 80 a 30%. Região Sudeste A cidade de Vitória, no Espírito Santo, terá uma quarta-feira de céu com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 15 e 25 graus. A umidade relativa do ar fica entre 80 e 30%. A cidade de Boa Esperança do Sul, em São Paulo, comemora aniversário nesta quarta-feira, com céu de poucas nuvens. As temperaturas variam entre 10 e 28 graus. E a umidade relativa do ar entre 40 e 20% nas horas mais quentes do dia. Região Sul Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, terá céu com poucas nuvens. Temperatura mínima será negativa em 6 graus. E a máxima ficará em 18 graus. A umidade relativa do ar apresenta variação entre 85 e 35%. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Região Sul Com cachorra-feira. Região Sul Obrigado.